DJ Bismarck Pedra, comandando e agitando a galera, comandando DJ Bismarck Pedra, o príncipe do reggae. DJ Bismarck Pedra, comandando e agitando a galera. DJ Bismarck Pedra, comandando DJ Bismarck Pedra, o príncipe do reggae. DJ Bismarck Pedra, comandando e agitando a galera, comandando DJ Bismarck Pedra, o príncipe do reggae. DJ Bismarck Pedra, comandando e agitando a galera. DJ Bismarck Pedra, comandando e agitando a galera, comandando DJ Bismarck Pedra, o príncipe do reggae. DJMMAR Pedra, comandando a galera. DJ Bismarck Pedra, comandando e agitando a galera. No, I don't wanna be a lonely man Down here in this land Baby, please Reconsider and don't go away No, I don't wanna be a lonely man